Olá, seja muito bem-vindos! Confira agora as lives que temos para hoje, domingo 13 do 9. E se faltou alguma live, já deixe nos comentários. Com o nome do Artista. Já se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. Comente qual a melhor live que temos para hoje. Já deixe nos comentários. Então vamos para as lives que temos para hoje. Valquíria Santos e convidados. Uma live solidária em prol da Igreja Nossa Senhora das Dores. Odaí José às 19h. Taíde às 20h. Lembrando, o link das lives estará na descrição. E Pietro Vilares às 17h. Às 20h, Orquestra Ouro Preto. E Banda Me Escuta às 16h. E a live mais esperada com Leonardo, Jorge e Matheus e Bruno e Marrone às 16h. Já se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe o like. Comente qual a melhor live que temos para hoje, domingo 13 do 9. E se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Com o nome do Artista. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações.